Ao longo da vida, tomamos muitas decisões, algumas inclusive que podem definir o nosso futuro. Por isso é comum chegarmos à vida acadêmica recheado de dúvidas a respeito do curso escolhido. Já pensou em contar sempre com alguém que também é aluno do seu curso e poderá ajudar você em todos os assuntos? A UNIT oferece o projeto Mentoria para facilitar a sua ambientação e você contará com um amigo mentor que auxilia no desenvolvimento das atividades acadêmicas, científicas e ainda promove atividades culturais e de lazer. Massa, né? A UNIT sabe da importância da graduação para o mercado de trabalho. Por isso, facilita e oferece condições especiais para você continuar a sua. E aí, está esperando o que para renovar sua matrícula? Faça isso hoje mesmo! UNIT, preparando para o mundo todos os dias!